E aí, meu fera, meu aprovado, que bom que você está aqui nessa segunda irregularidade que nós vamos ensinar, que é a irregularidade da afinidade eletrônica, certo? Eu tenho aqui uma tabelinha para vocês de energia de ionização, ou desculpa, de afinidade eletrônica, e você pode observar que ela tem algumas peculiaridades, algumas irregularidades, por exemplo, por que o berílio e o magnésio são positivos, ou liberam menos energia do que o cálcio e o estronço, que não era para ocorrer, porque você sabe que a afinidade eletrônica aumenta no mesmo sentido do que a energia de ionização mais para a direita e para cima da tabela periódica. Mas existem, logicamente, as exceções, as irregularidades, que é o que nós vamos estudar aqui agora. Então essa é uma delas. A outra, por que o nitrogênio tem energia de ionização positiva, ou positiva, ou menos, que libera menos energia do que os outros da mesma família. E a outra é por que os gases nobres têm energia de ionização positiva, certo? Essas são as irregularidades que nós vamos estudar hoje nessa aula aqui. Então, olha só, vamos lembrar aqui o seguinte, energia de ionização é a energia liberada por um átomo para ganhar elétrons. Então eu tenho aqui a energia de ionização quando o cloro, o átomo de cloro, se transforma em íonio cloro ganhando um elétron, certo? Para que isso ocorra, ele libera 349 quilojoules por mol. Lembrando o sinalzinho de menos, indica que você libera a energia. Olha só, fazendo a configuração eletrônica do cloro no seu estado fundamental, você teria o seguinte, você teria aqui o subnível 3s2, então você teria dois elétrons aqui, um, dois, e você teria aqui o 3p5, então você teria aqui um, dois, três, quatro, cinco. Observe que você tem aqui subníveis totalmente preenchidos, dois totalmente preenchidos e um parcialmente preenchido. Quando o cloro vai ganhar um elétron, por exemplo, se eu vou apagar isso aqui para você agora, quando o cloro ganhar um elétronzinho aqui, ele vai para seis elétrons, certo? Então agora ele vai ficar com carga aqui negativa. Quando ele ganhar esse um elétron, esse um elétron vai entrar onde, meus amados? Vai entrar aqui. O que você tinha orbitais dois preenchidos e um semi, dois totalmente preenchidos e um semi preenchido, agora você tem os três totalmente preenchidos. E três orbitais totalmente preenchidos lhe dá o quê? Lhe dá, você vai lembrar, meu aluno fera já sabe, isso aqui lhe dá o quê? Lhe dá uma configuração de maior estabilidade. Estabilidade. Maior estabilidade indica o quê? Menor energia. Então essa energia é liberada, porque para um cara ganhar um elétron, certo? Ele vai ter que liberar a energia. Por que ele vai liberar a energia? Porque ele vai ficar mais estável, Sandrão. E como é que eu sei que o cloro ficou mais estável? Porque ele saiu de dois orbitais totalmente preenchidos para três orbitais. E essa configuração lhe dá uma maior estabilidade. Lembre-se, orbitais ou todos semi preenchidos ou todos totalmente preenchidos indicam a maior estabilidade. Ok? Então está aí porque a afinidade eletrônica, ela libera energia, certo? Para configurar o cara maior estabilidade. Agora vamos falar das exceções, né? Vamos começar falando da exceção aqui do gás nobre. Bacana? Agora eu vou dar uma pausa no vídeo para poder escrever, para o vídeo não ficar muito grande. Já vou trazer já algumas coisas prontas, tá bom? Vamos ver aqui o exemplo agora do argonho, certo? Olha só. A gente sabe que os gases nobres, eles são muito estáveis. Logo, a adição de elétrons não é realmente atrativo para esse grupo, para a galera dos gases nobres, certo? Olha só. Um argonho, no estado fundamental, olha a distribuição eletrônica do argonho no estado fundamental. Nós temos aqui o seguinte, ó. 3s², então eu tenho 2 elétrons aqui no subnível S e eu tenho o 3p6. 3p6, então eu tenho 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que o argonho já tem todos os seus orbitais totalmente preenchidos. Isso já lhe dá uma alta estabilidade, certo? Então não é atrativo para ele receber elétrons. Não é atrativo, ele já está totalmente estável, né? E aí, para esse argonho receber elétrons, só tem um jeito. Já que ele tem todos os subníveis totalmente preenchidos, que é o que eu vou fazer aqui, ó. 1s², ou 3s², 3p6, para que ele ganhe um elétron, só tem um jeito, vai ter que entrar na próxima camada. Então esse elétron entrou aqui na próxima camada. O elétron, quando entra na próxima camada, a adição de um elétron a um gás nobre necessita que esse elétron seja colocado num subnível em outra camada. Ou seja, num subnível com alta energia. Esse subnível tem alta energia. Então, lógico, se ele é altamente energético, muito estável, bom, se ele é altamente energético, né, e é totalmente desfavorável, então, a afinidade eletrônica também tem que ser alta. Ela vai ser alta e vai ser positiva. Porque para que esse elétron entre aqui, o gás nobre vai ter que absorver energia. Por isso que a energia de ionização nos gases nobres, elas são positivas. trocando em miúdos para você, meu querido aluno. Para você adicionar um elétron num subnível, ele precisa absorver energia para que isso seja possível. Porém, ocupar um subnível de mais alta energia é energeticamente desfavorável para o sistema, ou seja, para que isso ocorra. Então, logicamente, temos que ter uma afinidade eletrônica para esse caso, em especial, altamente positiva. Certo? Vai ter, o hélio vai ter que absorver energia para receber esse elétron. Ok? Bacana? Esse, André, por que ele vai ter que receber energia? Porque ele já tinha os seus orbitais totalmente preenchidos que já lhe dava uma alta estabilidade. Ok? E para você quebrar esse sistema de estabilidade, você vai ter que absorver energia para o argônio que não precisa desse elétron receber esse elétron. Ok? O mesmo raciocínio a gente já pode fazer aqui para o berílio e para o magnésio. Olha a distribuição eletrônica do berílio aqui. O berílio 2S2 então tem dois elétrons aqui então no seu estado fundamental não existe elétron subnível P. Concorda comigo? Certo. Mas só que o berílio vai ganhar um elétron. Bom, se ele vai ganhar um elétron ele passa a ser menos um aqui agora passa a ter um elétron e pelo mesmo motivo eu vou acrescentar esse um elétron a um subnível que não existe. mesma coisa com o magnésio o magnésio aqui magnésio 3S2 ou seja dois elétrons no orbital S e não tem nenhum no P. Agora se ele ganha um elétron vai ficar aqui negativo esse um elétron vai ter que entrar aqui certo? Então a afinidade eletrônica do berílio e do magnésio são positivas pelo mesmo motivo do nosso querido gás nobre certo? Lembre-se acrescentar no subnível mais energético porque o 2P ele é o P é mais energético do que o S ok? da na mesma camada no caso aqui nós estamos acrescentando na mesma camada certo? Lembre-se o elétron adicionado estará localizado no subnível P que anteriormente era vazio e de energia mais alta certo? beleza? Só que observação do Sandrão nós temos aí uma coisa interessante para falar aqui lógico que a adição dos elétrons dos elétrons nos gases nobres vai ser uma energia maior mais absorvida do que no berílio e no magnésio por que Sandrão? agora vem o porquê porque no nosso querido gás nobre você vai estar acrescentando um elétron em outra camada observe aqui quatro camadas você está acrescentando na quarta camada aqui você está acrescentando elétrons no mesmo subnível então você anota aí a energia absorvida nos gases nobres é maior que a do berílio e a do magnésio o berílio e magnésio eu troquei é maior porque nos gases nobres você está acrescentando elétrons na próxima camada então requer mais energia e no berílio e magnésio você está acrescentando na mesma camada só que em outro subnível ok? então no gás nobre se você quiser frisar mais ainda você está acrescentando elétrons além de acrescentar elétrons no subnível 4S que é mais energético que o 3S que o 3P o 4 está em outra camada então no subnível mais energético e em outra camada então a absorção de energia vai ser maior vou dar uma pausa no vídeo para fazer os exemplos da terceira irregularidade bacana? vamos agora ver esse exemplo aqui do nitrogênio são os casos do nitrogênio do fósforo dos caras da família 5A o nitrogênio para ganhar um elétron ele pode liberar menos energia ou a energia dele pode ser positiva certo? liberar menos energia do que os seus vizinhos que a gente fala porque sabe que a energia de ionização na tabela periódica sempre bom lembrar eu tenho aqui a tabela periódica a energia de ionização ela aumenta mais para a direita e para cima beleza? e a afinidade eletrônica também desculpa que eu estava falando de afinidade eletrônica mas eu sempre vou lembrar da energia de ionização bom quando você faz a distribuição eletrônica do nitrogênio 1s2 2p3 então você vai ter dois elétrons aqui e você vai ter um aqui um aqui e um aqui três só que agora você quer que esse carinha ganhe um elétron então ele vai passar a ser quatro elétrons então sua carga passa a ser negativa esse um elétron vai entrar aqui esse um elétron vai entrar em um orbital semi preenchido então ele vai entrar em um orbital semi preenchido certo? semi preenchido e ao adicionar esse elétron nesse orbital semi preenchido você logicamente você já tinha um elétron lá você vai ter uma repulsão elétron elétron então aqui vai acontecer ainda uma repulsão repulsão elétron elétron certo? lógico e essas repulsões vão ser bem maiores concorda comigo? lembrando que as configurações eletrônicas semi preenchido ou seja sem esse elétron ela é mais estável do que com esse elétron aqui e mais estabilidade você vai lembrar quanto mais estável for estável certo? menor é o que? é a energia 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 certo? então para que esse elétron entre aqui para que o nitrogênio ganhe esse elétron você vai ter uma maior repulsão e ele vai entrar em um sistema que já tinha uma estabilidade maior do que ele entrando agora certo? então devido a isso as afinidades eletrônicas do nitrogênio em especial ou vão ser positivas ou menores que os seus vizinhos certo? no caso dos vizinhos é da das famílias né do lado bacana certo? pronto agora você já sabe porque a irregularidade da afinidade eletrônica primeiro para o cara ganhar elétrons afinidade eletrônica é a energia necessária para o cara ganhar elétrons certo? e ao ganhar elétrons ele aumenta a estabilidade tá aqui né beleza? só que existem as irregularidades a irregularidade dos caras gases nobres que é positiva porque você vai acrescentar um elétron num subnível em outra camada a mesma coisa acontece com berílio e com magnésio certo? que você vai acrescentar elétrons só que em outro subnível mais na mesma camada por isso que os gases nobres absorvem mais energia e agora você sabe porque a energia de ionização de nitrogênio é positiva ou menor né libera menos energia que os seus vizinhos porque você vai acrescentar um elétron num orbital que já existe um elétron você vai ter uma repulsão maior elétron elétron e você vai adicionar em um sistema que já estava estável e onde você tem maior estabilidade maior energia provocando menor estabilidade menor estabilidade requer o que? maior energia o contrário concorda comigo? certo galera? olha que aprofundamento bacana nessas duas videoaulas irregularidade de energialização e irregularidade de afinidade eletrônica alto nível que você está aprendendo certo? e não tem dificuldade nenhuma ok? não é difícil de você entender essas irregularidades ok? meu caro obrigado por ter ficado até aqui espero que tenham gostado dessa aula beleza? e continua com a gente que o nosso curso como eu falei ele é completo um abraço e bons estudos e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá